É o vilão dos fluxo, te levando pro mandelão Cê é louco, hein, ô DJ Stiti? Tá fazendo xerequinha suar 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 Ei, família, avisa live, tá sete a zero pra vim, tá? GW, lá, se você senta, quieta, quieta, quieta Quer tá aqui, quer tá aqui, quer tá aqui, quer tá aqui Que ela gosta de dançar Pere-dereca, não pode parar Pere-dereca, tem que balançar Tá fazendo xereia, vai pro lado e pro outro Faz uma similar, rápido, tá lá Pere-dereca, não pode parar Perereca, não pode parar Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar olheçada Hoje a tropa que vai te chamar E você vem rebolando safada Taca, tcheca, 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 tcheca Tá fazendo cheque, é suar? Taca, tcheca, taca, 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 taca Taca, tcheca, 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 tcheca A cara fica não para Taca, 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 taca Taca, tcheca, 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 Tá fazendo xerequinha suar?